Eu na dança em ouro, Seresta 2.0 meu patrão Pra você tomar um dobrado, um pouco XM10, Charles Top Music, bora! Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo amor, olhando o que deu Já faz 18 anos, já somos de maior Juntos fizemos planos, pra não ficar só E come amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso logo é massa, a gente apronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente tem aí Pro que dizem por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso logo é massa, a gente apronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente tem aí Pro que dizem por aí Já faz 18 anos, já somos de maior Juntos fizemos planos Agora você deixa o baixinho, me desce Que a galera vai cantar, vai cantar aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso logo é massa, a gente apronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente tem aí Pro que dizem por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, nosso logo é massa, a gente apronta Tome amor, a galera comenta, mas a gente tem aí Pro que dizem por aí Tome amor, cada vez que a gente se encontra Tome amor, cada vez que a gente se encontra